Aaaaaaay Está-me a dar uma melancólica Eu vivo com a minha mãe, ela é tranquila, G Mas eu preciso de quita para sair dali Por isso, mano, olha, não sei, vai ao Lidlí Traz massa como se viesses de Lidlí, Lidlí Aquilo que eu tiro ali via a minha vida Nem é assim tão ruim, mas não parecia parecida Como é que eu vi na TV, no reality espiga Com direito a big things, gold rings, Lamborghinis Será que eles pensam sequer em apagar a luz? Enquanto eu não sou cristão e tenho que carregar a cruz Oh puto, parabéns, cara Ok, pagas tu? É que eu estou mais pregado do que um cagadão de sábado Olha, por onde vais? Cuidado com o pass-beat A vida desfaz-te mais fácil do que um pass-beat Surfe num copo com um efeito mesmo abenito E oferece um gajo rico que prove e diz que está suíto Faz um ar esquisito e deito o resto fora Tempo é dinheiro, meu parceiro, e eu não vejo agora Eu só sei que queria mais que o que ganho agora E ficar um pouco mais satisfeito quando me venho embora E aí se deixa um gajo fedido Não era de mais recursos iguais, mas tudo mais repartido Mas não ter mais é que está o ser mais ouvido E calado falar mais alto quem dá um grito É divertido, quanto menos ricos, mais falidos Triângulo direito, meus princípios invertidos Opostos atraem-se, sócios traem-se E quem não gosta destes modos escreve e cospe science E diz fuck violence E a verdade unde-se Estás-te a ripo que ignorância e felicidade, burro Está-se bem, já me passou esta Queima um E vive a vida como uma festa Sailor Moon É uma sorte estar aqui, sobrevivi a uma fatality Desde a primeira vez que tive com o preservativo Ah, o meu está vivo Rápido traz-me um bistro e um saco e um sedativo Psh, provavelmente eu sou radioativo Não tenho uma única árvore onde eu vivo Já sou esse autocarro e um pai fedido Com a falta de dinheiro e a birra do filho Psh, pai, vem ver-me a temperatura Tenho a doença do tempo, mas a doença não tem cura É bom que aproveites enquanto ela dura Pois a alma não envelhece, mas mantém-a pura A caminhada é longa e extremamente escura E o que assusta é não saber ser doce ou travessura Tira o teu filho da TV, põe-no ouvir a chuva Dá-lhe anticorpos, dá knowledge e dá postura Melancólica 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri